Boa tarde pessoal, sejam novamente bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Pessoal, eu estou aqui dentro da Câmara dos Deputados ainda, já está tarde já, tá? Olha, eu vou fazer algumas ponderações para vocês. A gente acabou de ter aqui uma reunião com o deputado Pompeu de Matos, onde ele fez questionamentos duros à Bia Kicis e a reação dela foi a mesma reação que a gente já está acostumado, de borboleta, né? Talvez não se move, fica lá só para ser apreciada, é complicado. Só que a questão é a seguinte, com relação ao 14º salário de aposentados e pensionistas, a gente sabe que a nossa proposição simplesmente está num limbo. O Pompeu questionou e questionou bem, cadê o nosso projeto? Não está na CFT, não está na CCJ, e o Pompeu de Matos nos trouxe um dado aqui alarmante. Segundo ele, em anos, anos de Congresso Nacional, essa proposição, essa forma de atitude não tinha sido feita outrora. Ou seja, pegar um projeto que já estava em uma comissão, mandar de volta para outra, não está nem na outra e nem na próxima. E aí quem se lasca e quem se ferra com isso, com certeza é o pobre do aposentado, que tem que encarar um Natal difícil, que tem que encarar as crises identitárias do governo, que uma hora fala que quem mais quer o 14º é o Bolsonaro, e, em outro momento, fala que há contrassenso, que, infelizmente, o governo ainda tem que dialogar mais. É complicado, não é fácil. A gente tem que conviver com esse tipo de situação aqui dentro do Congresso Nacional, mas, assim, esse é o jogo da política. Infelizmente, esse é o jogo da política. A gente vai continuar mobilizando, tá? Pompeu de Matos saiu agora há pouco, foi conversar com o deputado Júlio César para saber cadê o projeto, pediu ao Júlio César que encaminhe com a maior urgência possível esse projeto para as mãos da deputada Bia Kicis, para que a gente possa ter, então, um resultado, para que a gente possa ter, então, a definição de um relator. Já que a deputada Bia Kicis não quis demonstrar quem será o relator do nosso projeto. Então, a gente continua na pressão, a gente vai continuar sempre aqui monitorando e pressionando. E a gente tem que entender uma coisa. Nós não temos aqui, dentro do Congresso Nacional, dentro desse segmento de proposições legislativas, o benefício de desistir. Infelizmente, a nossa luta, embora difícil, a gente tem que batalhar sempre, tá? Tem que batalhar sempre. Eu estou aqui com a dona Nadir. Dona Nadir, vem cá. Deixa eu trazer aqui. Eu estou fazendo um tour com ela aqui dentro do Congresso Nacional. Dona Nadir é uma aposentada. Saiu lá de São Paulo, como a gente diz lá em Goiás, com a cara e com a coragem. Veio para Brasília só com o dinheiro da passagem de vidro. Dona Nadir, o que a senhora acha dessa demora para provar o projeto? A senhora acha que não tem dinheiro? O que a senhora acha? Acho que tem dinheiro. Eles que não querem dar. Eles não estão ligando, eles não têm coração. Eles é uma pessoa assim. Para eles estão bons, para nós, nós esperamos. A vontade deles. Como que foi o Natal da senhora no ano passado? É, normal, arroz do dia, arroz, feijão. Porque não dá. Fez falta o décimo terceiro? Fez, fez muita falta. E esse ano também, a minha conta já está lá. Eu vim contando que eu ia pegar. Mas não vamos, não sei, né? Vamos ver, mas não acredito. Eles estão muito tranquilos, muito tranquilos. Chegados. Quem está trabalhando mesmo é só o Santos. Ele que tinha que ser deputado, eu tinha que ser do presidente. Porque isso é muito mais tímido. Porque nós não temos. Nossa, ora, pede pra Deus. Porque é o único que pode... Eu estou andando com ele aqui dentro. Eu estou vendo... A senhora está vendo como é a nossa correria aqui? Estou vendo o dia inteiro, estou com ele. O dia inteiro. Olha, agradeço a ele, hein? Porque se não fosse ele, nós não seríamos nada. É mesmo. Oramos muito por ele. Pra que ele tenha força e que ele venha nos ajudar. Porque sem ele, pode esquecer, gente. Sinto muito. Mas, olha, é só Deus. Obrigada. Bom demais. Obrigada, Ana Nadir. Olha, pessoas como a dona Nadir, me enchem o coração de orgulho de saber que tem pessoas corajosas como ela, que tem coragem de sair do seu estado pra vir brigar pelos seus direitos e pelos direitos dos outros. Parabéns, Ana Nadir. Obrigada. Se Deus quiser, a gente ainda vai mudar esse sistema um pouco e vai trazer um pouco mais de Eu acredito que ele vai mudar. Eu acredito que o senhor vai mudar ainda. Até dezembro, ainda falta final de dezembro. Mas eu acredito. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Ó, pessoal, vou fazer um pedido especial pra vocês. Quem puder, se inscreve no nosso canal no Facebook também, lá na nossa página do Facebook. Vai lá e começa a seguir a gente, tá bom? Olha, a gente tá lutando, o trabalho não para. E já é tarde da noite, tá? A dona Nadir, tadinha, tá cansada aqui de andar junto com a gente. Mas, mas, se Deus quiser, vai dar resultado. Né, dona Nadir? É, se Deus quiser, vai dar resultado. Não é fria. Abraço, pessoal. Medita. É isso aí. Abraço, pessoal. Fica com Deus. Tchau. Tchau.